Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo. Olha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, divulgue e dê um joinha nos nossos vídeos, viu? Olha só, olha que caso interessante. A pessoa foi condenada a pagar uma pensão para uma outra, para uma outra família e tal, por decorrência de uma ação civil ex-delito. Ele cometeu um crime, vamos supor, ele matou alguém e foi condenado a pagar uma pensão. Isso acontece muito em acidentes de trânsito. Quando você mata alguém em acidente de trânsito, você fica obrigado a pagar uma pensão alimentícia para a família de quem você matou. E, ao mesmo tempo, a família que, essa pessoa que faleceu, deixou uma pensão por morte. E aí, qual foi a defesa que ele falou? Ele está falando, olha, é inacumulável, ele está recebendo, essa senhora está recebendo duas pensões por morte. Foi esse o argumento para tentar o quê? Exonerar ou o INSS ou exonerar quem estava pagando a pensão, porque ele não pode acumular, essa pessoa não pode acumular duas pensões por morte. Olha o que o STJ falou, gente, eu vou colocar aqui. Olha, é possível a acumulação de benefício previdenciário de pensão por morte com pensão civil ex-delito. O que acontece? O STJ é pacífico, dizendo que essas duas pensões são distintas. Elas são pagas, inclusive, por pessoas diferentes. Uma é pessoa física ou uma empresa, a outra é o INSS. São pessoas jurídicas diferentes, mesmo sendo um fato gerador à morte. Mas, mesmo assim, o óbito, ele tinha contribuição previdenciária. E a outra foi fruto de uma condenação, de uma ação civil ex-delito. Então, para o STJ, pode sim acumular pensão civil ex-delito e pensão por morte paga pelo INSS. Mais uma vez, olha, informação e fundamentação. É esse o nosso objetivo aqui. Continue conosco, eu vou te encher de informações fundamentadas. Não vou jogar pelo ar, não. E, olha, se você quer a descrição, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar a transcrição desse julgado. Para você também compartilhar, divulgar e guardar, porque é interessante também. Muito obrigado por estar aqui comigo, continuar aqui. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!